Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, Deus te abençoe que nesse momento você possa estar vivendo o melhor dia da sua vida. Por que não? Porque é só o que ficou atrás que é legal, ou só o que a gente espera lá na frente. Não, tem que ser hoje, que hoje você possa viver sonhos, que você possa desfrutar da sua família, dos seus amigos. Que hoje você possa se animar. Se passou esse dia até agora e você está aí entristecido, acaba de baixo, não fica mais assim não. O Senhor é contigo, Ele te ama, Ele te formou e eu tenho certeza que Ele tem algo especial para a tua vida. Esse vale, essa tempestade, esse deserto, tenho certeza que vai passar. E acontece isso na vida de todo mundo, quer saber? E vai passar assim, em nome de Jesus, te anima. Vamos levantar a nossa cabeça e acreditar que nunca você perca a sua esperança e a sua fé. Assim como nós, aqui na Boas Novas. Nós sempre estamos rompendo em fé, crendo que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai levar a palavra dEle através dessa rede de televisão para todo o Brasil e vai tocar em muitos corações, gerando vida, salvação, restauração, santificação. E aí, eu quero sim ver toda essa multidão juntos lá no céu. Enquanto isso não acontece, vamos aqui conversar, vamos trocar essas palavras que saem, que fluem do nosso coração de forma verdadeira. E por isso eu quero te convidar a se tornar o semeador da Boas Novas, para fazer isso acontecer cada dia mais, para que essa chama não se apague, saiba como fazer parte da rede de televisão Boas Novas, sendo um missionário juntamente conosco. Então, entra em contato com a gente, pode ser pelo telefone ou pelo site, tá bom? E entra lá, já no nosso site, conhece a nossa programação, compartilha com os teus amigos, familiares, entra no nosso canal no YouTube, programa está tudo lá. Se você perdeu algum programa, quer rever algum, aquele que você participou, ou aquele que tem a ver com você, entra lá que você vai ver todos os temas direitinho e vai poder aprender um pouquinho mais a respeito. Tenho certeza que vai te abençoar. E também entra lá no Facebook, curte a nossa página, saiba tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer. E lá no Instagram também, as nossas fotos que a gente posta, nossos profissionais, nossas receitas e tudo o que vai ao ar, tá? Um grande beijo para você. Continue aqui com a gente, porque olha o que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre os cuidados no início da gestação. E esse assunto é muito bom, né? Só que é algo tão divino. Colocar uma pessoa ao mundo é um milagre. E isso é de Deus, né? Ele que gera em nós filhos amados. E para bater esse papo comigo, a Andy Martins, que é ginecologista e obstetra. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Vocês também têm uma mãozinha boa nisso, né? É verdade. Que Deus coloca aqui, mas vocês tiram. Com certeza. De forma tão abençoada, tão querida, tão preciosa. Parabéns por esse trabalho. É lindo e emocionante. Também a Carla Ketrin, que ela é ginecologista e obstetra também. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a presença. A oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Deus abençoe. A Glaucimara Nunes é coordenadora de obstetrícia do Hospital Real Dor e OERTE Dor. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Já viu muita coisa, hein? Nossa, muito bem-vindo, Nath. Vocês estão um pouquinho, né, parte da família, né, dessas crianças que vêm ao mundo, assim, tão pertinho. Isso. Vamos conversar, então, sobre esse assunto bem interessante e fundamental, né? Porque são muitos os cuidados. Vamos ter o louvor abençoado da Fabi. Tudo bom, Fabi? Tudo bom. Prazer. Que bom te ter aqui. Dê sua abençoe. Amém, é nóis. Fala um pouquinho do teu trabalho, como tudo começou. Porque também a gente sabe que ceder esses projetos todos são como filhos, né? É verdade, é verdade. Mas eu tenho uma filhinha, ela tem dois aninhos, tenho, eu sou mamãe. Então já sabe do assunto também. Sei, sei. Vou aprender um pouco mais, né? Quem sabe eu tenho mais umzinho, né? Um próximo. Daqui a bastante tempo. Realmente, o CD é como um filho, né? Porque ele gera, a gente vai gerando ele, né? É um sonho, né? É um sonho, as canções. Eu comecei a cantar desde pequenininha, fui criada no Evangelho. E comecei a cantar num grupo de crianças com cinco anos de idade. Daí eu não parei mais, a minha adolescência. Eu passei por todos os departamentos da igreja, infantil, pré-adolescente, adolescente. E hoje eu tô aqui, pra glória de Deus, vencendo, rompendo em fé, como você disse agora na abertura do programa. Pra levar a palavra de Deus em forma de música, através dessa arte que é linda, que é a música. E o alvo é esse, é levar a mensagem de fé. E eu tô aí com o meu CD novinho, lindo. Isso é que é viver, que foi o meu primeiro CD lançado pela MK Music. E tá sendo uma bênção. E eu creio que vai levar muita esperança pra muita gente ainda. Parabéns. A gente já até ouviu falar, né? De pessoas que colocam fone de ouvido na barriga durante a gestação. Sim, já também. Web song também desde o ventre. Verdade. Na minha gestação, eu cantei muito pelas igrejas e shows. Então, assim, a minha filha, eu não sei se por ela estar na minha barriga e já ouvi música, mas ela é muito musical. Tanto que com três meses ela já tava no estúdio comigo e ela já tava fazendo uns barulhinhos, cantando. Fiz de peixe, peixinho é, né? Verdade. E vamos ter lá no nosso artesanato a Sueli Fernandes, que vai fazer pra gente um porta-óculos de feltro e porta-chá de feltro. Tudo bom? Tudo bem. Que bom te ter aqui de novo, viu? Obrigada. Pra ensinar essas coisas tão legais, coloridas, cheias de amor. Coloridas, cheias de amor. Obrigada. Daqui a pouquinho, então, eu vou estar aí contigo, tá? Vamos falar um pouquinho desse cuidado. Eu sei que tem muitas coisinhas específicas, mas tem diferença da mãe que teve um cuidado antes de engravidar, foi ao médico, daquela mãe que engravidou, de repente, de surpresa. Ah, com certeza, né? Assim, quando a mulher pensa em ter um filho, a primeira coisa é procurar o seu ginecologista, né? E ele vai pedir a sua rotina de exames. Por exemplo... Que é uma bateria enorme. Uma bateria enorme, né? Nos exames de imagem, a gente avalia a cavidade uterina, ver se tem alguma modificação, algo que a gente tenha que intervir. O útero pode ser de diferentes formas, né? Exatamente. A pessoa descobre isso quando é mãe. É engravida, né? Ou quer engravidar. A avaliação das mamas também é importante, ainda mais hoje, que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, né? Já tive pacientes com 29 anos que descobriu o câncer de mama numa bateria dessas de rotina. Então, é importantíssimo ter essa ciência. E nos exames laboratoriais, né? Em que as sorologias principais vão ser solicitadas, por exemplo, uma paciente que é suscetível a ter rubelo, que não foi vacinada, a gente indica vacinar e preconizar a gestação pelo menos três meses depois dessa vacinação. Então, é importante. E os demais exames, né? Infinitos. Carla, a principal diferença nesse caso, desse cuidado antes da gestação, seria os riscos, né? Sim, é importante também porque eu acho que a gente pode avaliar, inclusive... São minimizados, né? Exatamente. Algumas deficiências nutricionais a gente pode também estar reajustando, né? E, é claro, para poder ter um pré-natal bem tranquilo, né? Perfeito. Bom, a gente vai bater um papo daqui a pouquinho. Deixa essa carta tomando. É, tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente começar. Então, vou convidar aqui a Fabi para vir para cá, para cantar para a gente o louvor Algo Novo. Vamos adorar o Senhor. Esse é um novo tempo De Deus pra mim Esse é um novo tempo De Deus pra mim Tempo de cura Tempo de restauração Tempo de conquista Tempo de restituição Algo novo Deus vem pra mim Algo novo Deus tem pra mim Eu me abro pra receber Eu me abro para viver Um novo tempo Esse é um novo tempo Esse é um novo tempo De Deus pra mim Esse é um novo tempo De Deus pra mim Tempo de cura Tempo de cura Tempo de restauração Tempo de conquista Tempo de conquista Tempo de mudança Tempo de conhecimento Tempo de dor Algo novo Deus tem pra mim, algo novo Deus tem pra mim, eu me abro pra receber, eu me abro para viver. Sei que perto estás e nada perderei, permaneço firme no teu chamado, nem ao que vier, haja o que houver, viverei, eu viverei. Algo novo Deus tem pra mim, eu me abro pra receber, eu me abro para viver. Algo novo Deus tem pra mim, algo novo Deus tem pra mim. Voltamos com mais um Espaço Feminino e hoje falando sobre os cuidados da gestação, na verdade no início da gestação, aqueles três primeiros meses, a gente sabe que tem muita coisa aí, né? Olha o que eu queria aqui compartilhar com vocês sobre o versículo bíblico lindo, que diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmos 127, 3. Olha que maravilha, né? Você que tá aí esperando um bebê, foi recompensada pelo Senhor, né? Que lindo a gente ouvir isso, Deus presenteou, né? Claro que nós o merecemos, mas esse milagre acontece porque é dom dele. Então vamos começar a falar aqui sobre essa questão desses cuidados iniciais. Quais devem ser estes cuidados? Antes da gestação ou quando já está na gestação? Acho que fica uma dúvida aí, né? Eu acho que eu só vou me cuidar quando eu começar. Eu já souber que eu tô grávida. Os dois, né? Em especial, as pacientes que têm comorbidades, por exemplo, né? As diabéticas, é importante procurar o seu endocrinologista para controlar. Antes da gestação? Antes, já antes, para ter o controle glicêmico rigoroso, porque a hiperglicemia é causa de malformação fetal. Então, o controle glicêmico efetivo deve ser bem preconizado. As hipertensas também, procurarem seus cardiologistas para trocarem as medicações para antipertensivos adequados na gestação. Então, essa questão das comorbidades são muito importantes. Eu já vi mulheres também que estão com sobrepeso e muitas vezes as médicas falam assim, se você quer engravidar, a genecologista já conversa antes, né? Você precisa perder peso. É isso? É, justamente porque aumenta o risco de hipertensão, pré-eclâmpsia, até mesmo a diabetes gestacional, né? Então, realmente, se a mulher puder fazer um planejamento antes de gestar, realmente é o ideal, né? Mas nem sempre isso acontece, né? A maioria acaba descobrindo a gravidez já com algumas semanas de gestação, né? Então, aí isso tem que ser... Opa, atrasou! É, exatamente, aí descobre. E aí tem que, justamente, iniciar o pré-natal. Eu acho que os primeiros cuidados, o que é importante é iniciar o pré-natal, procurar um médico realmente. E é claro, tem essas questões em relação, como a própria colega falou, né? Das medicações para serem reajustadas. É válido lembrar também que as mulheres hoje são muito estéticas, elas valorizam muito a beleza, né? Então, existem alguns remédios voltados para a parte dematológica também, que é contraindicado, como o ácido retinóico, por exemplo, né? E eu acho que vale a pena destacar também a questão do fumo e do álcool, né? Com certeza. Que se a mulher descobre grávida, ela tem que evitar realmente a questão do álcool e do tabagismo, né? E isso pode ser, justamente, adequado quando ela faz um planejamento anterior, né? Com certeza, com certeza. É, e eu também, complementando as colegas, eu acho que o que é importante é a confiança no profissional que vai te acompanhar, né? Sem dúvida. Então, hoje em dia, nós sabemos que temos profissionais ginecologistas, obstetras, então, se já tem um ginecologista, procure, está pensando em engravidar, procure um obstetra que confie, porque isso é fundamental, né? Porque a grávida, ela fica muito sensível, muito suscetível a várias intervenções das pessoas, falando várias coisas. Dicas erradas, né? Dicas, e isso, assim, é muito importante ela saber que tem uma segurança, né? O nosso papel também é esse. Então, procurar a gente para poder fazer o tratamento, começar o ácido fólico, é preconizado três meses antes da gestação, né? O ácido fólico também é tudo isso para que haja uma melhor formação. Uma melhor formação. Uma melhor formação. E o neural, exatamente. E também, se essa paciente tem alguma perda, isso é muito traumatizante, né? Então, a gente tenta evitar. Eu sei muito bem o que é isso. Pois é, então. E ela fica traumatizada e ela precisa de um apoio. Nós, médicas, obstetras, a gente vive isso no dia a dia. E não é só o tratamento, só a medicação, as patologias em si, né? É tratar aquela mulher como um todo, né? Clinicamente. E eu acho que esse vínculo médico-paciente, esse vínculo deve existir para ela ficar mais segura. E aí, o pré-natal transcorre melhor. Para adesão também do pré-natal. Eu já ouvi falar até sobre a questão do ômega 3, né? Ômega 3. Que já estão pensando em inserir no sangue. É, ômega 3, vitamina D. Então, isso tudo, dependendo da deficiência que ela tem, o iodo, essas suplementações, a gente tem que ajustar de acordo com cada paciente. Que é visualizado nos exames, né? Nos exames. E na conversa, na anamnese também, naquela consulta. Se você já conhecer aquela paciente antes dela engravidar, tudo flui mais fácil. Então, o sucesso naquele pré-natal costuma ser melhor. Perfeito. Fabi, me conta como é que foi a tua história. Então, eu tô... Sua filha tá com quantos anos? Dois aninhos. Eu tô ouvindo cada uma delas falando e eu tô me identificando muito. Porque eu pesava 50 quilos a mais do que eu tô hoje. E eu lembro que eu, numa certa feita, na minha ex-ginecologista, que depois eu troquei, quando eu engravidei, ela me indicou o tratamento, porque meus dois ovários eram policísticos e eu tava... A minha menstruação era totalmente desregulada. E eu tava bem obesa, né? Eu tava com 50 quilos fora do meu peso e a doutora, na época, eu fiz um... Me indicou uma endócrino. Ela falou assim, menina, até pra você engravidar... A gente nem acredita. Eu tinha 50 quilos a mais, eu perdi um ser humano. E ela falou, olha, se você quiser engravidar um dia, você vai ter que fazer tratamento por conta dos seus ovários. E a questão da obesidade, isso contribui muito pra fertilidade e tudo. E eu já tava pré-diabética, já tava com gordura no fígado. Então, assim, novinha, eu já tava com uma situação complicada por conta da obesidade. Então, assim, eu sou uma prova disso que elas tão falando aqui, né, gente? Porque, leigamente falando, né, porque eu não sou uma doutora, mas eu me identifico com tudo que elas tão falando aqui. Então, vocês que tão aí em casa, que tão vendo, eu passei por isso. E foi muito interessante que depois que eu... Bem sucedida. Olha, depois que eu... Depois que eu fiz uma cirurgia, que foi a cirurgia bariátrica, perdi 50 quilos. Um ano e dois meses depois eu engravidei. Não sabia que tava grávida. Eu fiz um teste por acaso e quando eu descobri, eu já tava com 10, indo quase pra 12 semanas. E aí que eu comecei o tratamento. Você tinha também, né, alteração por conta do ovário? Tinha, por conta da obesidade e do ovário. Aí, às vezes, a gente ficava assim, ah, vai vir depois, né? Não, é. Tudo desregulado. Às vezes, ficava dois meses. Já teve tempos de eu achar que tava grávida e tava quatro meses. Atrasada. É, e assim, atrasada e eu achava normal porque já tava acostumada com aquilo. E aí, quando eu emagreci, que as minhas taxas, né, começaram a voltar ao normal, a minha glicose tava linda, colesterol, meu fígado bonitinho, gente. Tudo lindo, tudo perfeito, tudo na coloraçãozinha bonitinha. Aí eu, pá, engravidei. Eu fazia a tabela. E eu com aquilo da ginecologista? Não, você vai ter que fazer tratamento pra engravidar. Só que o emagrecimento e todo o meu cuidado, como eu, já favoreceu e eu engravidei. Na época, eu não queria, mas hoje, pra mim, é um amor maravilhoso. Perfeito, que testemunho, né? É verdade. É interessante o que você falou, né? Então, é bacana você escolher uma obstetra, uma pessoa que vai te acompanhar antes, né? Se possível, se não, procurar alguém que você... De repente, uma amiga que já passou por ele, né? Que fica mais íntimo, né? De repente, você tem maior confiança com profissionais que você já sabe como é que ocorreu e tudo, né? E o que falar mais? Você falou do alcoolismo, da questão do tabagismo também, né? Acho que é importante a gente acalmar a paciente em relação às modificações do organismo materno, que são muitas, né? Por exemplo, o início da gestação é uma fase caracterizada por muitas cólicas. E muitas pacientes vão à emergência desesperadas por conta disso, achando que estão abortando, né? Isso acontece porque o útero, conforme ele vai se desenvolvendo, ele distende, traciona os ligamentos eterinos. Então, a cólica faz parte do início da gestação. É como se fosse uma informação do corpo dizendo, tá modificando, tá trabalhando. É, modificou o corpo todo, né? A quantidade de... E à medida que o útero se desenvolve, ele aperta númeras estruturas. A bexiga é uma delas, a paciente observa que começou a ir ao banheiro umas vezes, né? O que a gente sempre orienta para o paciente? Observar se não tem nenhuma ardência, nenhum sangramento, porque essas cólicas e essas dores realmente são da própria gestação. Às vezes existe algum tipo de sangramento, que é uma burrinha, né? Que a gente fala, uma ronzinha. Pode ser até o sangramento de implantação do próprio bebê. Então, a gente sempre explica, né? Que aquele bebê, quando ele é formado, ele vai implantar na cavidade uterina, às vezes pode ter um sangramento. Às vezes até por falta de progesterona, né? E a gente repõe a progesterona ao longo desse iniciozinho, principalmente. Agora, também uma coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que também esse início, ele pode cursar com enjoo, com ânsia de vômito, né? Ah, com certeza. Muitas mulheres ficam na gestação inteira, né? Exatamente, um cansaço, uma vontade enorme de dormir. A gente vê essa queixa bastante no consultório também. Os seios doloridos. Exatamente. É a modificação do organismo em função da gestação, né? Na região pélvica, em especial, abaixo do útero, tem uma veia importante chamada veia cava inferior, que leva sangue para os membros inferiores. Então, quando o útero fica pesado, ele começa a pressionar essa veia e aumenta a pressão nos vasos dos membros inferiores. Isso dá uma tendência a ficar com a perna inchada, as pés inchadas, varizes, cãibras, né? Me lembro da minha gestação, gente, como eu acordava com o pé torto. Então, assim, o uso de meia elástica, por exemplo, ajuda a amenizar essas dores, essas cãibras. E, assim, é uma coisa simples que pode ajudar muito as pacientes. Agora, é interessante a gente falar aqui, por causa que tem que existir alerta, né? Porque a gente sabe, como você falou, os riscos de perder o bebê no primeiro mês. Então, o que seria adequado, como seria uma vida adequada para essa mamãe que já sabe, sabe que ela está gestante. O que ela deve evitar, além disso que a gente falou, né? Do álcool, do fumo. No início da gestação, antes de fazer os ultrassons, uma paciente, por exemplo, que já faz atividade física, né? Que a gente recomenda esperar um pouquinho, esperar a gente ver os primeiros ultrassons, ver se não tem nenhum hematoma retrocorionico, que é uma ameaça de abortamento. E até o médico liberar, né? Voltar com a atividade anterior, mas, claro, uma atividade mais leve. Não pegar tão pesado, quem faz uma musculação, pega carga pesada, né? Um cardio, a gente indica mais leve, né? Voltado para a gestante. Na verdade, as atividades são pilates e hidroginástica, que a gente aconselha mais. Mas isso quem já vinha fazendo, né? Alguma atividade intensa. A pessoa que já tem aquele ritmo, né? A gente já ouvia falar, eu lembro direitinho de uma moça que ela estava, era basquete ou era vôlei? E ela estava gestante, estava jogando vôlei, jogando basquete. E nem dava para ver também a barriga, que estava pequena, a primeira gestação dela. Ninguém acreditava, quando ela soube, já estava avançado. E ela naquele ritmo atlético, né? É, a gente só tem que orientar, porque nessas modificações, conforme a gente está falando, aumenta o volume de sangue, né? Da grávida, circulante. Então, assim, ela pode ficar um pouco mais cansada, ter um pouco mais de falta de ar, isso também, o sono, os distúrbios hormonais. Então, a gente tem que orientar que o ritmo dela, que ela malhava, existem professoras de ginástica que não podem parar seu dia a dia, né? Que é a forma delas ganharem dinheiro, né? E tudo a gente não pode impedir, né? E aí, a gente tem que orientar essas mudanças, a dor na mama, tudo, porque naquela atividade que ela fazia e talvez não sentisse nada, pode ser que sinta, né? É, até porque a gestação tem correr o máximo tranquila possível, né? Possível, sim. Até porque sem influenciar no dia a dia, de maneira que impeça, inclusive, o trabalho, né? Exatamente. Então, isso que a gente fala, você está grave, você já não está doente. É. Mas, acaba... Algumas coisas mudam. Mas, espera lá, você não está como você estava antes, sem estante, restante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem que ter cuidado. Em relação à alimentação, que até a colega tocou no assunto, antes dos resultados dos exames laboratoriais, a gente sempre pede para evitar de comer coisas cruas, carnes cruas, comida japonesa, por exemplo, bife mal passado, né? Tudo que for cru, as verduras e as frutas, muito bem lavados. Para evitar qualquer tipo de contaminação? Não, porque algumas pacientes não têm proteção contra toxoplasmose, né? E é importante ter esses cuidados. Quem tem gato em casa, não manusear as fezes, quem gosta de plantas, não... Qual o problema da toxoplasmose? Pode causar malformação fetal, se adquirida no início da gestação especial. Eira, pode causar... Então, é importante ter esses cuidados para que quem for suscetível não venha a ter a doença em especial no início da gravidez. Queria perguntar, a diferença é nesse primeiro período da gestação de uma mulher mais nova, de uma mulher mais velha, tem que ter um cuidado diferenciado? É, depois dos 35 anos, a gente tem um pouco um cuidado, não é assim... A gravidez é de risco, né? É, a gente considera, pelo fato das malformações terem uma estatística maior nesse tipo de paciente, né? As síndromes de Down, tudo isso é comprovado, né? Cientificamente que tem esse aumento. Então, a gente tem que fazer as ultrassonografias, como a colega falou, do primeiro trimestre, que é a translucência no cal, e se tiver alguma alteração, existem outros exames que podem ser feitos mais adiante, que pega o líquido amniótico e faz o estudo de cariótipo, para que essa gestação corra, a gente sabendo o que aquela paciente pode ter, né? Mas, basicamente, ela faz os mesmos exames? Mesmos, basicamente. Na verdade, o risco maior se deve às comorbidades, né? São pacientes que, como hoje a gravidez é mais tardia, a gente tem mais pacientes hipertensas, mais diabéticas, né? E isso é que traz o risco da gestação. Então, assim, controlar essas doenças é crucial para que a gravidez se desenvolva bem, né? A alimentação, existe alguma coisa que a pessoa que está gestante não deve se alimentar, comer, ou deve evitar? É, conforme ela falou, né? Basicamente, alimentos crues, carne crua. E hoje a gente tem que se preocupar, porque como a cirurgia bariátrica, que o Bismo está falando, está muito em pauta, e tem muitos pacientes que estão sendo submetidos a isso, esses bebês, a absorção desses nutrientes da paciente que fez cirurgia bariátrica é modificada, então a gente tem que ter um acompanhamento desses bebês, né? Hoje em dia nós temos muito, não sei se os colegas têm no consultório pós-bariátrica, então a gente tem que ter um acompanhamento para ver se a reposição dos nutrientes que nós estamos fazendo está passando para o bebê e esse bebê consegue crescer adequadamente. É, vai ser uma gestação mais controlada, né? Mais controlada. Nos Estados Unidos é proibido a gestante tomar café. No Brasil tem isso. Proibido não, a gente diminui. É bom evitar a cafeína. Não, exatamente. Lembrando que esse refrigerante é a base de cola também, né? Refrigerante, sim, geral, né? Contém cafeína também. A questão do tingir o cabelo, já ouvi falar muito, assim, tem mulheres que são loiras, a engravida, mas eu não posso deixar de pintar. Como é que faz? É, não só o fato de tingir, é tudo a base de formol, né? Desses produtos químicos. O alisamento. Que também pode influenciar, principalmente nesse início da gestação, em função da formação fetal. Esse início, a gente sabe que são nove meses a gestação. Esse início é quanto? Qual é o período? É três, quatro? Depois de vinte semanas, a gente já fica um pouco mais tranquila em relação à formação. É, mas antigamente as tintas de cabelo, elas tinham muito chumbo. E isso, a absorção era maior. Hoje em dia, a indústria está diminuindo, né? Tem muito mais coisa natural, então a gente pode ser um pouco mais permissivo. Qual é o período de acompanhamento? Como é esse período com o ginecologista? De quanto e quanto tempo que ela deve estar na ginecologista? Depende muito dos riscos, né? Da questão das comorbidades. Tem pacientes que chegam descontroladas em relação a níveis pressóricos, diabetes. Então, a gente realmente, no início, a gente já encurta esses intervalos. Até semanalmente para controlar esses índices, né? Muitos encontros, então, né? Mas se uma gestação tranquila, inicialmente, é a cada quatro semanas, né? Até mais ou menos 30 semanas. E depois a gente vai encurtando esses encontros. Quinze em quinze dias e depois semanal. Isso. É lógico que o que vai dizer isso para a gente vai ser o acompanhamento. O decorrer da gestação. O decorrer da gestação. No início da gestação, a gente sabe que existe a maior probabilidade de abortos, né? Prematuros. E também tem aquela questão do ovo cego. Anebrionado. Anebrionado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que é? É, na verdade, eu sempre converso com a paciente porque é muito frustrante, né? Às vezes, uma primeira gestação e tem uma perda. Acontece de um ovo anebrionado, o bebê não se desenvolve. Então, eu sempre oriento. Deus faz as coisas muito certinhas. Então, para não se evoluir uma malformação, ele mesmo se incumbe de não andar aquilo para frente. Então, ele não desenvolve o embrião e aí acaba que os hormônios... A gente tem a mudança hormonal, mas o beta-HCG se eleva, né? Que é aquele hormônio que faz todas essas transformações no organismo dela. Mas o próprio organismo, com o decorrer... Antigamente, fazia muita curetagem, né? Que internava a paciente. Hoje em dia, a gente está mudando um pouco isso. Deixa essa paciente... Porque é bem... É grande um pouquinho, né? É agressivo. É um método intervencionista, né? É, precisa de anestesia e tudo, salvo certas exceções, né? Que a gente realmente tem essa necessidade. Mas, geralmente, essa paciente... O próprio organismo faz expelir. E faz um sangramento, né? E aí, se resolve. Isso é importante que você citou, porque essas pacientes chegam para a gente realmente bem frustradas. Bem frustradas. Inclusive, com culpa, né? E achando que vai acontecer novamente, né? Exatamente, com culpa. Elas sempre acham que vai acontecer aquilo de novo. Acho que o problema dela... Conversar é muito importante. Exatamente. Porque a principal causa de abortamento de primeiro trimestre são as malformações, né? Dentre as principais são as três sombrias. Que é muito normal, né? É muito, muito. Então, acalmar a paciente, dizer que isso é natural, é uma seleção natural, que foi, entre aspas, até bom para ela, né? E dar essa informação é muito importante. O que eu achei interessante, quando eu também perdi nesse ovo cego, com três meses, eu sofri um aborto espontâneo e foi muito doloroso. Não só psicologicamente, mas também fisicamente, porque a gente sente muita dor na contração, né? Para expelir. É, porque abre o colo do útero, né? Para ter aquele sangramento. É, eu senti muita cólica. É, dá uma cólica. Cólica que eu nunca tinha sentido na minha vida. Mas, essa conversa, esse bate-papo foi muito bom para mim entender que é um processo realmente natural, né? E que faz parte e que a gente não é culpada disso. Não é culpada, não é culpada, exatamente. Mas é que a expectativa, porque eu fiz isso, eu me planejei, fui na médica, tudo certinho. É, porque a gente acha que tudo é no nosso tempo e é no tempo de Deus. Eu estava naquela expectativa, não agora eu vou gravidar. E passava e não engravidava. Quando engravidas, tu fica assim, né? E aí eu escutei falar muito sobre a questão, muitas mulheres perdem e não percebem, porque elas não estão nessa expectativa. Elas estão vivendo uma vida normalmente e não tem tanta cólica, mas é como se fosse o fluxo natural da menstruação. Uma menstruação um pouco mais aumentada, né? Agora, a gente tem que ficar observando se esse abortamento, se acontecer mais de três vezes, a gente tem que investigar a possibilidade de trombofilia, que é uma doença, uma patologia hematológica e a gente encaminha para o hematologista para fazer uma investigação, porque imagina, você já está falando que ficou frustrada com uma perda, ainda mais aquelas pacientes que perdem três vezes seguidas, entendeu? Tem a investigação genética do casal. É, a própria investigação genética também. E o fator RH, né? Que também é importante, aquelas mulheres, porque existem casos de abortamento e se você tiver um fator RH negativo, na verdade, você tem que tomar uma vacina, porque você não vai saber se aquele bebê que você perdeu é RH positivo ou negativo. Então, as pacientes com esse fator RH negativo, ela tem que fazer a vacina. Então, daí a importância de ter um obstetra, porque se você não tem ninguém, você não fala, né? Você não tem... O que eu acho mais maravilhoso é que Deus está no controle de tudo, né? A gente pode observar tudo isso e é importante, mas sem dúvida nenhuma, o Senhor está no controle. E eu creio, como você falou, né? Deus faz tudo certinho, que é a hora certa, no momento certo. Deus vai te dar o seu filho e vai, em nome de Jesus, em sua majestação, abençoada. Apesar dos vômitos e falta de... Na verdade, não é falta de sono, não. É muito sono. Bom, a gente volta já já com mais espaço pra mim, né? Tô aqui com a nossa artesã Sueli Fernandes, que já é de casa, né? Já. Obrigada por voltar. Tava do doizinho. É, tava do daim? Não. Mas agora tá bem. Agora tô. Graças a Deus. Eu tava com o Bruma na Vista, então não tem como fazer. É, não tem como fazer, né? Não tem. Mas agora tá bem, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai ter aqui dicas da Sueli para fazer um porta-óculos de feltro, não é isso? E um porta-chá de feltro também. Oba! Oba! Duas dicas hoje pra gente aprender. É porque é facinho, né? É rápido, porque aí qualquer um pode fazer. Mesmo que não tenha muita habilidade, é porque é só... Muito técnica, muito manuseio. Quando manuseio, é só fazer quanto tá lá. Legal. Tá ótimo. Vamos ler, então, o nosso material. Pra fazer esse trabalho, você vai precisar de lista de material... Opa, a lista de material da escritoria, eu já fui lendo como se fosse material. Vai precisar de feltro, linha de bordado, agulha, tesoura, botões ou flores de tecido. Só isso? Só. É por isso que eu coloquei mais um item? Pois é. Então vamos lá, como é que a gente faz? Olha, você tem que ter um molde, assim, né, de 25 centímetros. Pode cortar quadrado mesmo, só que esse aqui, como é rápido, então eu já trouxe ele pronto. Você pode cortar ele quadrado, fazer também quadrado. Aí você... Pode ser até no papelão mesmo, né? Pode, pode. Porque isso aqui eu fiz é porque eu já tenho na peça. É porque você já é profissional. O chá eu já fiz, já fiz no papelão, que é até uma parte de pizza, né? Uhum. Ah tá, uma caixinha. Uma caixinha de pizza, aí você risca no material, cadê o... Vamos lá pra uma caneta, mas depende, eu gosto mais de... Porque você já colocou bem rentezinho, né? Bem rentezinho, é. Pra justamente usar tudo que tem. Tudo que tem pra não... Pra descartar o material. Hoje em dia não podemos gastar, porque o feltro é muito caro, né? O feltro é caro, mas o tempo que você ir riscando... E depois é cortado. Sai o molde direitinho. Pega a tesoura e... Vamos lá. Quase aí que eu já cortei. Aí eu já trouxe um ponto, um cortado. Cortadinho, é longinho. Ponta e vamos... Eu trouxe também uma estampa aqui de estampadinho. São três peças do feltro. É isso que eu ia perguntar, você vai precisar então... Três peças do feltro. De três. Com 30 centímetros você faz dez... Dá pra fazer quatro porta-óculos. Hum, perfeito. Porque é pequeno, né? Pesta um pouco. Aí você coloca as duas partes iguais em cima. E a terceira. Pra poder fazer aquela viradinha aqui. Aí você vai fazendo... O caseado. Você vai caseando. Já tô... Chegou a hora da linha... Da linha. Da linha da agulha. Agora cadê a agulha? A agulha sumiu? A agulha acho que é furioso. Achei, achei. Não, 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 acho que tá furioso. Ainda tem uma agulhazinha ótima, ó. Precisa a gente ficar brigando muito com a agulha. Olha, só botar em cima. Vocês por que não pensaram nisso antes? Pois é, né? Isso aqui a gente ficava lá... Fica aqui a agulha. Cadê o buraquinho da agulha? Então agora... Era um teste de visão. Era um teste de visão, é. Então você vê esse card, olha, ele é de teste. Depois você vai fazendo um ponto caseado, o ponto de bordado. Tem gente que diz que é ponto de bordado, né? Ponto cadeia. E você vai fechando toda ela. Como é que faz esse ponto? Ai. Ponto. Ensina pra gente. Tá, vou ensinar. E tu já trabalha com ele há muito tempo, mas tem gente que tá aqui e nunca viu. Como é que a gente faz? Você enfia a agulha aqui embaixo, por dentro, com um nozinho, né? Então dá um acabamento, depois você segura e enfia a agulha aqui, ela tem que sair aqui. Tá, vamos lá. Então dá uma agulha e dá uma laçadinha assim, ó. Outra laçada. E vai até o final. É rápido, em 15 minutos você faz um pouquinho. É que faz como se fosse um nozinho, né? É. Vai enfiando como se fosse um nozinho. É como se diz. O caseado é quem não entende fazer. É casa de botões. Assim você é rapidinho. E ele vai ficando essa linha aqui por fora, né? Por fora vai ficando esse acabamento aqui, igual aqueles que estão ali em cima, que eu já fiz. Feito isso, vai até o final. Até o final aqui. Ele fica nesse estilo. É lindo isso. Todo azulzinho. Todo azulzinho. Pra quem gosta de azul, né? Eu como gosto de azul, você acha que ela gosta. Pois tá azul, né? Por acaso, né? É. Aí depois que acabar, você pode ir feito. Faz uma casinha, você dá um cortezinho aqui, ó. Nessa aba aqui, essa aba que como eu já tava, eu preguei aqui um alfinete, essa aba aqui pra poder fazer o... Tá, como é que faz esse corte? Não, esse corte aqui você pega a tesourinha, dá um... Vira certo. Faz nesse sentido, gente. Só dá uma olhadinha. Você dobra. Acha o meinho, né? Acha o meinho e dá um talhozinho. Pequenininho, porque o feltro é fininho. É o talho. Depois você prende nessa peça aqui, ó. Nessa aqui, ó. Você prende o botão e... Pronto, abutou. Aqui é pra passar a sua linha nesse, né? Oi? Passou a linha? Não, aqui. Passou a linha só em volta. Aqui é o meinhozinho. Caseei, é. Ah, caseou por aqui. Prefere sem caseado. Sem caseado, que eu acho que fica mais bem acabado. Dá mais trabalho também, né? Não, ele fica mais bem acabado. Não, dá trabalho. Trabalho não dá muito, não. É porque o tecido é bom, né? Esse tecido é segura. Não vai rasgar. Não desfia. Aham, perfeito. Não desfia. Maravilha. Prende o botão na parte de trás, como eu aprendi aqui, é botou o seu porta-óculos. Tá pronto. E aí evita que o óculos fique solto na bolsa, arranhando. Se você, o óculos for grande, aí o pessoal também faz maior, que também tem óculos de... Isso aqui é mais óculos de leitura. Aham, que é o óculos pequenininho, ou o seu. É, igual o meu. É, agora esse óculos de solto aqui é maiorzinho. É, só fazer um pouquinho maiorzinho. Depende, porque tem uns óculos aí que são exageros também, né? Se for o óculos da Fabi, tem que ser um pouquinho maior. Maior, né? Não, aquele até dá, porque dá ali, mas aí você não precisa abutuar. Você também pode deixar ele só pra... Ou então pode colocar o botãozinho aqui, né? Botãozinho aqui em cima também. É só pro óculos não fugir. E agora o porta-chá, como é que faz? O porta-chá, eu trouxe aqui, já arriscado, arriscado, já trouxe aqui de ponto. Vamos pra segunda dica. Vamos pra segunda dica, vamos lá. Aí você também é assim, ó. Esse eu trouxe... Parece que é semelhante, né? É quase igual, só que embaixo você não arredondou. E pra você fazer, você faz assim quadrado, é só botar uma coisa, um copo, na beiradinha assim, ó, pra ele ficar arredondado. Aham, entendi. Pra ajudar a fazer o molde. É, então eu risquei aqui no feltro. E depois ele é muito mais fácil do que o porta-óculos, porque é só você dobrar ele... Mas já foi fácil esse. Esse é mais fácil? É mais fácil esse aí, que é só você dobrar ele aqui, ó, e vem o caseado. Como o caseado é esse aqui, o caseado é o mesmo. Esse pra minha sogra, que ela anda com o chazinho dela na bolsa, tá assim pra lá. É, porque agora todo mundo tá com o chazinho, né? Então eu falo assim e outro. Ela fala assim, quando ela vai no restaurante, o restaurante dá pra ela um chá assim, ela fala não. Pode deixar, moço, traz só água quente. É, meu chá tá aqui na minha bolsa. Então, é uma ótima dica. Ótima dica, eu importo o chá, você põe na bolsa e leva o sabor que você quer, que ao mesmo tempo você chega no restaurante, não tem o sabor. Só tem de camomila ou hortelã. Hortelã, e eu, por exemplo, ou de abacaxi. É, arredondou-se. E o abacaxi eu não posso só usar o abacaxi, então eu já levo o meu chazinho de camomila, de hortelã, é muito... É, o chá preto, o verde. É, hortelã, o chá de hortelã é muito bom. Ele é até bom pra os tomos, depois de aumentar a alimentação, assim. Queria aproveitar e perguntar depois pros meninos, se pode tomar chá à vontade na gestação. É, dependendo do chá, né? Porque tem chá aqui, não. Vamos ver depois. O cházinho que esse é bom pra calmar a mamãe, hortelã, tua digestão, camomila também pra mamãe nervosa, né? Aí aqui a gente vai fazer o quê? O caseado igualzinho. Vamos casear. Mesmo jeitinho, né? Mesmo jeitinho. Só aqui nessa bordinha. Em cima também, pra ficar bonitinho. Em cima. É. Não é nem tanto pra fechar, pra juntar, né? Não, é só pra dar um acabamento. É o mesmo tipo, ó, esse aqui é como é que começa o outro também, ó. Começa por dentro, esconder a linha. Esconder a pontinha da linha. Aí você começa lá, ó, tá? Confiou a linha, joga essa pra trás e vem aqui de novo pra poder dar o início. Aí dá uma laçadinha, aí, ó. Sabe o que também é bom pra colocar aqui? Aquele cuidado diário da mulher, sabe que ela usa pra proteger a calcinha? Então é absorvente também, né? Pode, pode. Pode. Aí ele tem mais de uma utilidade, independe. Então nesse daqui você vai caseando todinho. É, o caseiro também todinho. Aí se quiser dá pra colocar um botãozinho. Um botãozinho, é. Perfeito. E olha essa variedade que ela trouxe aqui de botão, gente. Tem pra todos os gostos. Rosa, florzinha, vermelhinho. Tem douradinha aqui, assim, de pezinha. Lacinho verde. E lacinho. Uma variedade enorme, pretinho, pra quem é aquela básica, né? É. Tá ótimo, então. Se quiser um verde, pode acelerar o botãozinho. Obrigada. Obrigada pela sua presença, Sueli. Volta sempre, tá? Muito, muito, muito obrigada. Nós te amamos e Deus te abençoe. Amém. Bom, eu vou aqui pra mais um bate-papo. Terminar nosso programa, né? Mas eu não posso deixar de agradecer as nossas parceiras que fizeram aqui essa parceria comigo. Me abençoando com esse vestido lindo. Também tô usando semi-joias preciosas. Obrigada pra Boutique Fâmega e também lá pra Fairos. Deus abençoe você. Contato aí na tela. Entra lá no Instagram. Entre em contato com eles, porque eles me tragam pro Brasil inteiro. Vou pra um rápido break e daqui a pouquinho a gente volta. Deus abençoe. Hoje no Espaço Menino nós conversamos sobre os cuidados no início da gestação e foi muito bom. Eu quero agradecer as informações de todas vocês. Obrigada, Andy Martins, pela tua presença. Volte sempre, viu? Também pra Carma, Catherine. Obrigada, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Glaucia e Mara também, Nunes. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E queria falar do hospital, né? Do Oeste e Doi do Real Dor, que tá disposto a receber as seis gestantes, né? Por acompanhamento tanto do pré-natal quanto do parto. Que maravilha. Muito bom saber disso, né? Um lugar seguro. E eu também quero agradecer a Fabi. Obrigada, Fabi. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. Um programa bastante ensinamento. Uma correria, né? Muita informação. Muita informação. E eu queria deixar aqui meus contatos. Quem quiser lá no Instagram é arroba Fabi, geração quadrada. No Face é Fabi. Bota lá a cantora Fabi que vai achar. E os telefones é o DDD21. Tá ali todas as informações. DDD21-964-59-6435. Deus abençoe vocês, amém. Obrigada. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo também que tá nos assistindo. Continue aqui na Boas Novas. E vamos de boa música? Vem pra cá, então. Vamos cantar Amor Eterno com a Fabi. 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 Amor Eterno com tudo que sou, em Tua graça estou, no amor do meu Salvador, um romance eterno. Amor Eterno com a Fabi. Devastou o meu coração Bendito estou Minha vida dou Em Cristo sei quem sou Nesse amor eterno Com tudo que sou Em tua graça estou Amor do meu salvador Com meu mãos eterno Jesus Para aquele que me resgatou Para aquele que me aceitou Para aquele que é meu salvador Pra sempre eu cantar Para aquele que me resgatou Para aquele que me aceitou Para aquele que é meu salvador Pra sempre eu cantar A Ti, Jesus Jesus Bendito estou Minha vida dou Em Cristo sei quem sou Em Cristo sei quem sou Nesse amor eterno Sou tudo que sou Em tua graça estou Amor do meu salvador Amor do meu salvador Amor do meu salvador O romance eterno Para aquele que me resgatou Para aquele que me aceitou Para aquele que é meu salvador Pra sempre eu cantar